Música Fazer a estreia oficial da saga hoje Saga 2,70 20,50 Libra Bora Batatinha BG também, conjuntinho Ração do Batatinha Coloca 1 ou 2 grãos a batata Eu gosto de pão Pegadeira a batata Vamos ver se o bicho pega hoje mesmo O esqueminha é esse aqui 2 raçãozinhas, atravessada É isso mesmo Olha lá, já está batendo Põe uma servinha Chicotão Chicotão é bom que ele enrosca em tudo que parece na frente Não, é bom que ele enrosca Para arremessar é bom Para arremessar é beleza Está batendo de onde aonde, Batata? Para que lugar? É, joga aqui na frente Estão começando a bater ali, olha Aí, Batata Fala a verdade Fala a verdade, Batata Eu estou batendo mais para frente O vento está levando ela rápido Ô, Batata Você falou para me jogar para cá Você está jogando para lá, né, Batata? Tem um bateiro lá Ah, bicho é mala, filho Ô, Crepe, joga aqui Está batendo aqui Já essa boia fica lá Vai bater na sua aí, rapaz Confia em mim, mano Eu nunca não consigo enxergar a porra da boinha Nessa água aqui no lado Mas que boinha? Essa aí não Deixa a massinha de fundo E já bateu Só para nós ver É fioce, Batatinha É fioce Põe a mão nele, põe a mão nele Eu tiro, eu tiro É, Guilherme Mandei sim Calma, bebê Calma Cabeça para baixo Faltando uma água nesse lago, hein Ó, isso é igual uma binda A matadeira do Batatinha Mesca de lado assim É um segredo Para não rachar Bota a outra E mete o braço Chicotão de três braços Vai dar uns três metros e meio O peixe não está subindo Vou Abaixei o chicote O meu eu botei um metro e meio O meu eu botei um metro e meio Parou de bater Agora é só esperar o bicho bater Tá com o cedo, menino Foi tomar água, foi? Vem, menino A gente é varguri A boia verde É um verdão? Você não está achando que é um verdão ainda não, né? É sim Aperta o freio ali, ó Aperta o freio ali, ó Aperta o freio ali, ó O que você desceu? Olha ele, o cara fez o filhão, né? Não é caro Você esquece da cobra que está aqui, né? Não tem para levar, não Bonito, né? Bonito, ué Você viu a narração do Batatinha? É É verde É verde Ô, está grande, tem uns 10 quilos, velho Ah, menos É o mesmo que eu peguei aquela vez, não? Não, esse aí está bem mais escuro Aqui ele estava disfarçado Vai para trás, fi Um escotão desse tamanho não vai tirar ele aqui perto nunca Vai, Batatinha Vai Está aqui, Batatinha Eu não estou bem, você está aí para o vaso Acho que a cartilha dele não tem freio, Batatinha Tem mesmo, não Ah, eu não Ah, eu não Ah, nu, barraio Cresceu tanto Não é nada Aqueles que estavam naquele tanque lá É, desde aqui Tomou para cá, velho Aqui não, onde é, cara? Não, 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 não Só que eu fui entrar para trás para ver Para ver se a varia bater lá atrás Quando eu voltei a banha estava assim Já estava na hora que eu coloquei para filmar Para ver a banha baixar É verdão, hein? Tem freio Aqui tem freio Não é igual as carretilhas que não tem freio, não Ação do Batatinha Batadeira É verde, é verde, é verde Pode entrar na água, pode entrar na água para tirar o seu peço Agora você está com medo de entrar na água para tirar o meu Não, eu não tenho medo Está na cintura, Guilherme, pode ir Já viu o peixe? Já viu o peixe? Já, verdão Você está duvidando? Está saindo que é a saída que pega a verdão aqui, Batata? Batata, eu falei que é verdão, não está acreditando Eu vou soltar, só para ele ficar na dúvida então Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vai Ferra, ferra Vai puxar outra vara, não solta outra no chão não Olha o japonês, vou tirar meu peixe aqui, japonês, está aqui, olha Olha o japonês, meu peixe aqui Foi Que que é um peixe? Um peixe tira a amizade da pessoa, você vê como que é, né? Trocado por um peixe? Está louco, hein? Verdão, Kleber Estou ferrado mesmo, hein, Batata, com os parceiros aqui, hein, Batata Oh, oh! Largou o Kleber também? Largou o Kleber também, velho? Ah, não, filho A porta dele está ferrada, hein? Olha a altura, olha a altura batando Na massa, tá, estou perdendo a nossa batida aqui Só que está maioso, bate, não está levando um litro não, ontem a noite está levando um litro Olha o japonês, vem aqui tirar o peixe, japonês Tá louco, hein? Nem puxei o peixe aqui que você queria tirar, vai lá Não vai de cara não, que ele vai afundar ainda Olha a boia na cabeça Então Verdão Vai, você está achando que não? Verdão, Verdão, Verdão Verdão, Verdão Oh, Batata, vou empurrar o japonês na água, ele está com medo de molhar o joelho, eu acho Oi, estou entendendo não? Só falar que vai empurrar, ele já aperta Pode, pode, pode Ah, isso vai para a foto, hein, Batata Gordo, hein Boa, com tridão É gordinho Tchau Tchau Obrigado Matadeira, tchau, mano Pegou a batata? Não, não Que isso, cara? Ah, o som do batatinha Fazer o que, né? Ouviu? Lindo Tchau Tchau Matadeira, tchau, mano Pegou a batata? Que isso, cara? Ah, o som do batatinha Fazer o que, né? Lindo Vem cá, bebe Vem cá, bebe Vem cá A batata Esse é verdão Olha o verdão Escapou Escapou Tchau Tava piscando, né? Toma uma linha Toma uma linha, João mano Tão batatinha na ponta, filho Do anzol Boa pra arremesso Acho que é chumbo É meio pesadinho A botar é batata É Travei aqui pra ver se ele vem logo A botar é terça e batata De cima pra baixo Ele bate duro Enche o dedo Enche o dedo Engoliu não É lá de baixo Tomou Paca velho Você vai bebê? Aí do lado tem um negócio que chama drag Drag Agora vira aqui ó Ração do batatinha Pegou na ração do batatinha Olha lá de vergonha Aita pega Que vara que é essa? Começaga? Começaga 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 Peixe tá até rodando Você vai falar pra mim O meu serviço é pescar a batatinha Vai batatinha Tchau obrigado Vai Vai crescer Foi no colinho Tira foto Pegou a batatinha Usou o que? Ação do batatinha É gurizão Batadeira Batatinha 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 Você vem com a rabotar aqui pelo rabo Batatinha Vou passar o caniveto Essa linha é sua Rapaz tá travado Vai pra lá pra não pegar essa linha Batata Cara brava pra caramba Pegou no que batatinha? Ação do batatinha Ação do batatinha Ação do batatinha Aí sim Pega Pegar uma pirarada aqui no cantinho Afonso É isso aí Só esperar a bichinha bater Aí a pira E aí 4 60 kg a pira daqui Wilson Não tem nada aqui bebê Acabou a minha linha essa covarde Vem cá bebê O bicho é forte demais, tá louco Vem cá Vem cá Vem cá Quer tirar Wilson? Vem cá Vem cá Wilson Vem cá 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 É bonito. Tchau, obrigado.